Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixi tu. Bom dia, rapaziada. De volta no Rancho da Pesca. É um pesqueiro que eu já vim fazer uma matéria uma vez. O Márcio já tem uma amizade aqui com o pessoal do Rancho da Pesca, já há mais de 5 anos que ele frequenta aqui. Pra você que tiver uma curiosidade, quiser ver as matérias anteriores, é só entrar lá no site, dá uma olhadinha aí. Pescaiturismo.com.br, você vai ver umas matérias antigas muito boas aqui. E eu fiz o teste dos 30 segundos aqui. Massinha de fundo, damba na linha. Ih, eu acho que enroscou em algum lugar aqui, ó. Saiu. E aí, garoto. Conversando eu, velho Helva, a gente decidiu fazer uma matéria um pouquinho diferente, porque aqui no Rancho, se você vier pescar, vão pegar mais de 100 peixes. Viver em 3, assim, é mais de 100 peixes fácil. Então a gente vai tentar mostrar os peixes só de 5, 6 pra cima, beleza? Os peixes já tem mais de 5, 6, não tem não? Tem um pouquinho, hein? Você tá dando aquele rosco aí? É. Ajuda aí, tio. Ai, rapaziada. Esse é dos pequenos que tem aqui, hein? Já começou no galo. É gordo. Vamos atrás de mais, vai. Vamos atrás de mais. É, rapaziada. Eu falei pra vocês. Acho que já foi mais de 15 peixes que a gente pegou. A gente só vai mostrar os peixes bons pra vocês, porque aqui é assim. Os peixes menores é um atrás do outro. O grande vem de vez em quando, a gente vai mostrar eles pra vocês. Mostrar o potencial do pesqueiro. Massinha de fundo. Olha o tamanho da panela, moleque! E, ó, a gente vai tentar os pirarucus que tem aqui, hein? Tem mais de 12 unidades aqui, hein? E pirarucu grande. Ah, não acredito, cara. Olha o tamanho do tama que eu perdi, mano. Tô com azar hoje, galera. Era muito grande. A gente vai atrás de mais. Bom, pessoal. Peixe abaixo de 5 quilos, nós estamos soltando. Nós só estamos... Vamos levar embora peixe de acima de 5 quilos, né? Como a gente não sabe o tamanho, nós vamos tentar tirar pra ver o... Toma linha, tá tomando linha. Vamos lá, gente. Vamos lá, Renato. Vamos pegar de 10, 12, 15. A tendência é mostrar só o peixe bom. Se fosse mostrar peixe pequenininho, já tem uma centena dele já. Não compensa. Hoje eu tô todo molhado. O Zululembro já tomou banho. Hoje eu perdi peixe demais. Ai, nossa senhora. Eu tô guardando tudo pro pirar o cu que eu vou pegar. Eu também. Gostaria de fazer o mesmo. Vou abraçar o bichão, você vai ver. Apanhar dele hoje. Vem d'água, né? Hoje eu vou apanhar dele. Vamos lá, galera. Vamos tentar mostrar um peixe um pouquinho maior. Uma média, mais ou menos. Olha, pessoal. Vai com a água. Chama-se ao pai. Olha só, galera. Olha o tamanho do tambão. Tudo em torno, ó. É bem aí, sim. É bem aqui? É até uns três aí. Isso é rancho da pesca. A gente falou. Só ia mostrar peixe grande. E aqui tem muito. Olha o meu pino onde já tá lá. Olha lá, tá estourado. Vou pegar ele. Ah, de novo, cara. O Renato, o que tá acontecendo aí? Não é possível. Eu tô com azar hoje. Já volto com meus peixe grande. É, rapaziada. Consegui pegar meu pino de volta. Enroscou na vara do Renato ali, ó. Pera um pouquinho. Eu tô com tilapinha viva. Uma coisa. Você falou que eu pus ninja. Três bolinhas ninja, mano. Ah, não. Rapaziada, entrou pirarucu aqui, mano. É dificuldade de brincadeira, né? Foi sem querer, Renato. Galera, pus tilapia. Pus guelra. Fui, vou pôr umas quatro, cinco ninja no anzol. Fui, mano, vai pegar tilapia. A tilapia tá muito feroz. E eu tô com duas varas armadas do lado de lá, com guelra na superfície pra tentar pegar ele. Ô, Wilson, qual o quadro que você usa normalmente? Tá. Não tem conversa, não. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. O que eu vi você falando lá? Você falou. Eu falei, não. Tá mentindo. Ele tá mentindo. Ele tá pondo, deve tá pondo alguma isca secreta pra pegar e não quer me contar. Porque o Helva tem essa mania. Se olha essa cola dele, tem umas iscas lá. Eu falei, eu peguei esse potinho aqui. Ah, eu peguei a sua ninja. Eu falei, mas peraí. Eu toquei porque eu... Nossa. Ele tá bravo. Vamos passar o tempo aqui, vai passar o tempo aqui. Na mata nós pegamos já, né? Já. Voltava a pegar na ninja, né? Nossa. Ele usou o pequeno ainda. Deixa ele cansar bastante, né? Fala a tilapinha do Renato ali, ó. Fala a tilapinha lá, ó. Filha da mãe, rapaz. Vai embora. Vai embora. Não vou nem forçar muito, não. Deixa ele cansar bastante. Ah, então não dá pra entrar, não. É, galera. Pensou que dava pra entrar na água, mas não dá, não. Pra trazer pro gramado. Vai colocar no gramadinho aqui pra tirar o anzol, tudo. Vê se dá pra levantar pra tirar uma fotinha, já solta. Pode tirar, né? Porque até tem briga aqui ainda, né? Eu não tô forçando porque pegou no meu pino e... Ele veio aqui na beiradinha, aqui, ó. Eu só coloquei o anzol por cima do pino e engatei ele, de novo. Toma tudo lá no fundo lá. Esse bobeu vai pegar na outra vara que tá com guiarra, lá do outro lado. Rancho da pesca, rapaziada. Deu 90 quilômetros de São Paulo, né, Renato? 90 quilômetros. O Waze deixa na porta. Quantas unidades de pirarucu aqui? São 12? De 12 a 13. 12 a 13 unidades de pirarucu, num tanque pequenininho, mano. Gosta do peixe? Vem pegar aqui. Tá assim. Eu não tava tentando ele, ó. Aliás, tô tentando. Tô com duas horas lá, mas não pegou lá. Eu tô usando a frição, tá bem fechada, mas eu não tô travando no dedo. Pra não correr o risco de cortar a linha do chicote que eu peguei. Tá o anzol forçando bem no nozinho, assim, ó. Nossa Senhora! Olha ele ali, de novo. Ó, foi embora de novo. Ele vai aqui, ó. Não tem conversa, não. Vai tomando linha bem devagarinho. Nossa Senhora! É bravo, viu? Eu vou tirar até o celular do bolso. Nossa Senhora! Que... Sei não, viu? Tá cansando agora, hein? Vou tirar as coisas do bolso aqui, que se eu cair na água... Se rolar a videocassetada... Não, pelo menos eu tô sem nada no bolso, cara. Tô sem carteira, sem nada. Não, eu vou passar a guarda no cabeça. Tocou aqui, ó. Mas o pino tá nele, ó. O pino tá nele, ó. Não. Ah, foi? O pino foi? Ah, não. Soltou o meu pino aqui, ó. Não acredito. Bom, tá difícil de a gente tirar peixe bom hoje, hein? Olha, ó. Minha guelha, minha tilapinha, tá tudo aí, ó. Tá louco, mano. O negócio tá embaçado, hein? Ó, armei duas varas pra tentar pegar o pirar do cu. Uma pra tentar pegar o tambacu. Arremessei lá com bolinha ninja. Fisguei o pirar do cu. Tô na beira aqui agora, adivinha quem entrou. Duas varas pra pirar do cu aqui, ó. Entrou um tambacu gigante aqui. Ó, ninguém vai me ajudar? Não, eu vou pegar o passaguá. Tá indo já. O cara foi me pegar um passaguá maior ali, que é a bitela. Não dá pra tirar. Pretão gigantesco. Esse vai pro lado de lá, né, Renato? Vai. A gente tá tirando os gigantes daqui pra levar pro outro lago menor ali. Ah, né? Nossa. Nossa. Ah, tá brincando, velho. Você é louco, Renato. Você é louco. É recorde. Você é louco. Vou mostrar pra cá. Olha, rapaziada. Olha o tamanho desse tamba. Olha a largura. Se liga. Muito pesado. Muito pesado, rapaziada. Vou soltar no lago de baixo ali, que é onde vão ficar os baguazão. Você é louco. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse peixe, rapaziada. Você é louco. Tá pesado. Deixa eu levar ele pra lá. Mano do céu. Nunca queira imaginar, né? Aí uma vara pra pirar o cu. Tira um bitelo desse aqui. Você é louco. Vou achar que o lagar aqui. Você é louco. Ainda saiu me dando banho. Rancho da pesca, rapaziada. Vocês vão achar isso aqui, ó. Olha o tamanho do laguinho. Será que pega? Você é louco. É, rapaziada. Eu vou perder um pirar o cu na bolinha ninja. Peguei um torpedo. Coloquei um azol 12,4,6. E coloquei sete bolinhas ninja. Só que eu não peguei o pirar no cu, não. Sacanagem, pô. Aqui, ó. Ah, essa foi boa. Eita, tamba. Noia eu mesmo. Noia. Opa, opa. Calma, calma. A elva tá pegando um bom lá. Calma, calma, calma. Aí, rapaziada. A ninja é direto no torpedo. Vamos atrair ele. A gente não viu a cara do tamba, mas é um tambinho até razoável e bom. Como nós estamos filmando acima de 5 quilos, diz o nosso amigo Renato, tem que ser maior. Então, nós estamos tentando ver o que sai. O reba já pegou um pequenininho de 30 quilos, dividindo por 6, dá 6 peixes já. É um bom peixe, é um bom peixe, é um bom peixe. Não é um grandão igual do raio, mas é um bom peixe. Mas eu vou estar aqui, pô. Olha, 5 quilos. Esse velho é um brincalhão. Olha, pessoal. O velho falou que tinha 5 quilos, olha. Esse velho traíra. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanhinho do peixe. É o que tem aqui, maior, hein. Tem meu amigo que pegou o dobro disso aqui. E ele falou que era pequenininho ainda, hein. Olha pra soltura, que nós estamos soltando lá no lago de baixo. Faz um pouquinho mais de 5 quilos. Fonfarrão, né? Fonfarrão. Vamos lá pra soltura. O bichinho. Bate nele. Bate nele. Valeu, hein. Dá. Dá bolinha ninja. 5. Uma grudada em cima da outra. E olha. Tripinha de bolinha ninja. É, rapaziada. Acho que esse eu não vou perder, né. Validade. Entrou a caixara aqui. Bonita. Massinha de fundo bem na beirada. Quietinha. Quietinha, tá? Aí, garota. Olha que coisa linda, olha. Desenho de peixe, né. Vamos soltar pra outro tanque. Vou pra soltar os peixes um pouco maiores pra lá. Não, não bate não. Certo? Passa a altura. Foto feita. Tchau, bichinho. Passinha na água. Vambora. É isso aí, rapaziada. Olha aí o dublê aqui, ó. Relva fisgou um e o relva fisgou outro, viu, Márcio? Foi o relva que pegou. Esse peixe, ele me entregou e eu tô tirando. Esqueminha da bolinha ninja, eu fiquei zoiando. E o cara... Dois pinos. E o cara é... É tão gente boa que ele pega o pequeno e passa o maior pra mim, ó. Mas não fui eu que peguei, viu, Márcio? Nossa, me deu banho. Obrigado, Renato. Olha aqui, ó. Olha isso. Pra dar consideração. Nossa. Olha aí, rapaziada, esse pequenininho, ó. Ó. Nossa, hein. Se liga, ó. Dá colinha, hein. Você é louco. Vamos soltar e pegar os baguazão, hein. Esse aí já cresceu um pouquinho. Olha que bem esse aí. Você nunca viu, mano. Você conhece o peixe chupa-ceva? Tem um brother meu chama Jason, tem um base igualzinho esse aí. Olha aqui, ó. Olha que base estranho, ó. Olha. Olha isso. Manda abraço. Pessoal do Fichentú. É isso aí. Aqui. Nossa, tomei uma na orelha agora. Era aqui, ó. Ah, esse era aqui. Vamos pegar ele de novo. Ah, moleque. Olha aqui. Olha o diferencial. Pra você que quer vir com a família, quer vir aqui no rancho, tem churrasqueira pra você poder alugar baratinho. Mesa aqui do lado. Logo aqui, ó. Piazinha ali, ó. Pra você cortar a carne, lavar a mão. É coisa chata, entendeu? É uma coisa assim, bem... Olha a estrutura desse pesqueiro. Fala a verdade. Vamos ver se ele não escapa dessa vez, né? Eu perdi peixe, hein? Pelo amor de Deus. Vai debaixo do telhado aqui. Opa! Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Eu quero pegar aquele que eu perdi, que ele é pau. Como diz o véio, uns três quilos. Nossa, mói o véio. Mói aí, ó. Tá quilo. Tomei um espanco ali, ó. Ó. Vambora. Parece aquele desenho de barulho que tá tudo feito. E ainda saiu me molhando inteiro. Mais uma vez. Abrei a barinha pra pirar o cu. Adivinha? Uma grande. Olha isso. Olha o banho que eu levei. Cê é louco. Chega na beira aqui, eles querem brigar, velho. É embaçado, hein? Vai. Chega pra cá, velho. Dá uma força aqui. Será que vai bater aqui fora, velho? Já vou jogar no colo. Não vou nem vacilar com ele, não. Soltou um anzol. Aí, rapaziada. Mais um baguazinho. Olha aí. Peixe bonito. Gordão, ó. E vamos soltar ali no outro lago. Ali vai ficar só o gigante, hein? Vamos soltar aqui, rapaziada. Vamos morar. Olha aqui que tem um raseiro. Vambora. Valeu. Vamos pegar mais uns aí. Eu quero o pior do cu. Como é? Tomei. Será? O cara, além de pegar peixe, ainda em molha. Tem que mandar bem zê, mano, meu anzol. Que hoje tá... Rapaziada, batendo o céu, mas te dá pra eu tô estourando em cima. Bem misquei, mano. Pino, três, quatro bolinhas ninja no anzol, já era. Quietinho lá no canto, de repente, some, Pino. Não bate não. Olha aí, rapaziada. Vamos mostrar a baixada que ele quer bater. Mais um bonitinho que vai pro outro lago ali, ó. Esse brigou mais que os grandes, hein? Vamos soltar ali. Bolinha ninja estourando, hein? Mais um peixinho engatado aqui. Mesmo esquema. Pino, três, quatro bolinhas ninja, lá no fundão, pertinho da margem. Tá entrando bastante. Tá entrando nos pequenos também, a gente não tá filmando nos pequenos. Ó, ó. Nossa, eu queimei o dedo aqui. Eu quase fiz um dobleu, ó. Tô vendo? Tô vendo, Renato, tá indo de lado ali. Mesmo esquema também. Ó lá, Renato. Não, o dedo não. Aqui não. Ah, desculpa. Aqui não, ó, pessoal da cremonéde. Aqui não queima o dedo não. Nossa, esse aqui eu não quero nem colocar o dedo mais, porque já queimei tudo, olha esse peixe correndo. Ah, não é uma trinchinha, Renato? Nossa, que não. Olha, o velho foi até buscar um café pra nós, só pra dar mais um intervinho. É isso, velhinho fora da lei, ele te falar, viu? Ô, Márcio, empréstimo, ele vem pra gente todo dia que a gente vai pescar. Nossa, eu vou falar só uma coisa pra vocês. Toda equipe tem um pescador, mas só nós temos o velho. O velho é nosso, deixa eu correr pra cá. O velho é pequeno mesmo. Esses são os peixes que a gente não tá filmando, ó. Tá filmando agora porque o Helva pegou um peixe bom. Na verdade, eu não sei se o meu é bom, porque eu queimei o dedo, eu não quero mais colocar o dedo em cima aqui, não. Mas tem um porém, né? Vamos somar esse com esse, vai dar mais de cinco, né, meu? Se somar os dois, vai dar. Galera, esses peixes aqui, ó, tá nem filmando, só tá soltando no alicate aqui. Pra vocês ver a quantidade de peixe que a gente tá pegando. E eu hoje só tô nesses, porque os caras pegando os grandes e eu os pequenos. Mas tá bom, alguém tem que fazer essa parte, né? Nossa, ele tá brincando. É um tombo de dois quilos, rapaziada. Pequenininho, mano. Não deu nem uma cabeçada ali. Olha essa briga. Tá aqui, é pequenininho, né? É pequenininho. Ah, pequeno, né? Ah, velho, dois. Ah, velho, dois. Ah, é, só peguei pequeno assim hoje. Pega então, velho. Nossa, olha a briga desse peixe, mano. Vem molhar a gente. Vem molhar a gente. É, pequeno. Uh, tá, mas não... Uh, pequeno. A briga não era disso, não. Molhar ele. Tá, assim, já puxando uns olhos soltos no chão. Sozinho, facinho aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Meu, que briga esse peixe. Que briga. Você é louco, bonito, hein? Eu gosto desses assim. Vamos soldar pro lado de cá, hein? Rapaziada, acabei de soltar o outro. Outro arremesso, a boia do Renato foi embora. Renato, corre lá. O filho do Renato foi embora. Armou o Pilarucu aqui do lado. E é ele. É ele, Renato? Gatou? Gatou. Se pá, é ele. Eu vou tentar atirar rápido aqui, ó. Pra gente já continuar com o Renato ali. Parece. Nossa. Tá uma bagunça aqui. Nossa. É banho pra lá, é banho pra cá. Nossa senhora. Isso aqui foi. Saiu. Aí, rapaziada. Não bate, não. Quer bater. Olha aí. Mais um pro lado de trás. Bonzinho, tamba, gordinho. Acompanha lá, velho. Vou soltar ali, ó. Olha lá que eu coloco aqui e já faz a introdução. Vou soltar. Embora. Tá cansando, hein? O que eu fiz pra o Pilarucu, galera? Que na verdade não é, mas eu tentei. Coloquei uma tilápia grande. É, tilápia um tanto assim. Cortei o rabo pra ela não nadar muito, levar a boia. E... E coloquei nas costas. E aí eu ficava olhando onde ele tá subindo. Onde ele tá subindo eu tô arremessando. Mas dessa vez o tamba falou, não, não, não. Se a gente estiver jogando bolinha ali, você já te abri. É verdade. Teimoso. E é bom esse. Parece. Tem que ajudar aqui. Tem que ajudar. Ai, vamos lá. Tem que ajudar até aqui, ó. No rabo dele. É, meu. Puxa aí. Nossa, não saiu, velho. Não saiu. Não saiu do Passaguar, galera. Se vira. Tomando o máximo de cuidado pra não machucar. Deixa eu tocar a mão por baixo. Vai. Vai. Puxa, vai, vai. Vai. Cê é louco. Tá meio na pontinha. Olha, tá solto já. E agora? Se vira. Cada um com seus problemas. Ai. Pera, 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 meu amigo. Acho que ele tá meio gordinho, Renato. Tá meio bizarro. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pede pra sair, pede pra sair. Rapaziada. Nossa. Olha o tamanho desse peixe. Rapaz, dá licença aqui, ó. Ó, ó o triplê, ó. Porque eu tô com o peixe lá na outra vara. Olha aqui. Tamanho da criatura. Ó o galo. Minha vara bebeu no água. Olha o outro lado, ó. A vara dele bebeu. Tudo ao vivo, ó. Ó lá. Tá ouvindo a opção? Vamos soltar aqui. É um tibuzinho de leve, sem bater, sem bater. Sem bater, não teve jeito. Aí eu falo pra vocês. Realmente fiz gol, um pirarucu na bolinha ninja. Eu tô com duas varas de tilapinha na boia. Jogo uma massa de fundo. Adivinha o que que entrou na massa de fundo de novo. Tiraram o cu. Ai, caramba. Não dá pra acreditar um negócio desse. E aí, Renatão? Massa de fundo. Você pegou na bolinha ninja. Foi. Eu cansei de pôr tilápia e pegar a tamba. Põe a tilápia, tamba. Tamba, pacu, tamba. Isso é rancho da pedra. Caramba, meu Deus do céu, o tamanho. É muito grande. Será que você deixa meu tamba batendo aqui? Ele vem e engole o tamba? Olha que rapaz, né? Olha o rabão vermelho. Isso aqui me lembra, galera. Silvestre. Tava com o Márcio. Joguei massa de fundo lá no meio. Bateu. O Márcio teve que pegar o barco pra correr o... Que o peixe enroscou na ilha. Soltou. Trouxe. Eu tirei o peixe. É... Descritível isso. Só que dessa vez eu não vou entrar na água, não. Não cansar ele bem aqui. Cansar ele bem, é... Materialzinho 12, 20 libras. Carretilho Star River, que o Márcio ama de paixão. Porque ela não tem freio, é só o dedo. Tá aí, ó. Nossa! Peraí que a gente já vira a câmera pra vocês poderem dar uma olhada. Vou pedir pro Helva... Fajada. Mais um tamba bom aí, ó. Bonito. Vou soltar no outro lago ali e já vai ajudar o Renato aqui. Passou uma câmera pra poder mostrar a briga do bicho. E eu vou falar, velho, você vai pro coador, hein, velho. Já pega aquele grande lá. Tá legal. Então é assim, galera. O dia que vocês virem pra cá, você fala, pô, eu vou levar a isca pra pirar o cu. Com certeza você vai pegar muito tamba. Vou levar a isca pra tamba. Com certeza você vai pegar pirar o cu. Ai, que divertido. Isso é pesca esportiva, galera. Isso é rancho da pesca. Nossa senhora. Nossa senhora. Tomar um desse na orelha. Ele abraça. Ligou. Ligou de novo. Vai, velho. Ele vai subir ali, ó. Olha ali, ó. Olha lá, ele lá. Tô olhando aí, velho. Tô olhando. Olha o rabo vermelho. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Ele tá correndo pra lá e o anzol tá na boca dele lá e o rabo dele pra cá. Que coisa linda. Ele tá indo pra aí. Ele tá indo pra aí. Olha lá. Ah, lindão. Briga um pouco, né? Tá cansado, Renato? Tô fritado. Que cena linda que tá. O material não é pra isso, gente. O material não é pra isso. Valeu, armei. Armei aquela carretilha mais forte, linha mais forte, vara. Tudo pra pegar o pirarucu. Aí, arma uma massinha de fundo pra pegar o tamakonzol pequeno, linha 033. Olha aí, ó. Ah, moça. Volta a mil de novo. Olha lá. Subiu pra respirar. Soltou. Olha. Tá mais indo, anzol. Lembra aquela dobrinha que eu sempre falo pra vocês pra evitar o corte? Fiz pra pegar a tamba. Cortou e soltou, igual o meu também. Mas isso aí, anzol sem farpa. Pesca esportiva. Tem que dar chance pro peixe também. Ai, senhor. Vamos tentar pegar mais, vai. É, rapaziada. De novo o pirarucu. Só que ele é maior que aquele. Só que esse pegou do jeito certo. Tilápia grande, viva, nas costas. Com o rabo cortado. Meu Deus do céu, tô tendo que ir atrás dele, porque isso é grande. É bem maior que o outro. Caramba. Caramba. Vai, velho. Vai, velho. Vamos pegar ele pela cabeça, né, velho? Sim. Aí a gente dá um jeito pra ele pegar no rabo também. Tem que ter dois coadores, um pra cabeça ou pelo rabo, se ele vira. Tem dois coadores aqui. Não, tem que ser pela cabeça. Se eu pegar pelo rabo, ele sai correndo. Quer ajudar? É, rapaziada. Enquanto não entra o pirarucu, a gente tanto tá esperando. Vou botar a massinha de fundo e brincar aqui, né? Ele começou a aumentar. Ele começou a chegar perto e aumentando o peso. Rapaz, não faz isso comigo, não. Tem passaguá, velho. Nossa. Então, você que quer pescar com massa japonesa, pode vir pro rancho. Que já tem. E tem bastante, hein? Chegou bastante. E aí você vai pegar isso aqui, ó. Tome, molhou todo mundo. Molhou a câmera. Molhou vocês, hein? Mais uma panelinha. Outro lago. O tapete tá ali, ó. À direita. Levanta aí, velho. Ele tá meio gordinho, Renato. Gordinho. Bicho, é bonito pra caramba. Meu filho não afundou, velho. Espera aí, né? Nossa. Primeiro esse tambão do meu amigo aí. Vamos soltar o bichão aqui. Eu vou pegar o outro. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Pra variar, eu apanho. É isso aqui que você vai pegar na massa japonesa, aqui no rancho, galera, ó. E vai apanhar assim também. Vamos direto lá. Tem mais perco. Preparado pra... Pro pirar o cu. E aí, ó. Até rancho da pétrica, galera. Olha lá. O Wilson filmando. Fishing tour desse lado. Do Wilson do outro, lá, ó. Pegando alguma coisa assim. Saúde. Vai ou não vai agora, galera? Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Já tô já... Cada tremedeira que dá, meu, e não tira o peixe. A gente fica decepcionado ao mesmo tempo, a gente fala. É pesca esportiva, né? É isso aí. Ah, ele é gordinho. É pequeno, Renato? É que eu só vi a cabeça dele. O corpo, o clito, ele é larga. Ah, não. Não é pequeno, não. É, não é não. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Então, hoje, fiz gol. Um na bolinha ninja. Um na massa. Escapou. Um na tilápia. E agora foi massa. O que eu tô fazendo? Colocando uma bola grande. E deixando a massa só encostada na água, soltando aquele caldo embaixo. Eu tava ali conversando com o Helva, deu pra ver ele subindo assim, ó. Mas arregaçando, falei, Helva, agora é isso. E aí? Parado assim, não vamos tentar? Vamos, vai. Não, parou. Essa é a cabeçadinha que é o problema. Eu deixaria. Enfim, hein, ó. Vamos deixar, Demir? Mas perdemos vários. Não, dá mais um pouquinho, né, Dali. Deixa, deixa. Ele engana. Ele engana, cara. Ele não é nada. Ele vai pular pra fora d'água. É, mas é grande, né, Dali? Não, por que você tá? Olha aqui, olha aqui. Nossa. Só não deixa tipo aí a ponta de vinte lá na água. Não. Deixa muito próximo dentro dela. Com um cimentinho ali, né? É, quando ele paga uns funtiles, os tires. Aqui vai chegar tudo o pessoal, aí o que ele assusta. Nossa, daí nós vamos, vamos lá. Tem uma cautela aqui, velho. Então, pela cabeça, o seu rabo, velho. Fica só pro quadro, velho. Fica só pro quadro, velho. Abel, você quer vir aqui, ó? É, Abel, pega lá. Vem aqui que eu já sei. Vamos que ele, ó, tá paradinho. Agora ele tá cansado mesmo. Olha lá, parou. Espera, espera. Deixa eu chegar mais perto aqui. Espera, espera. Espera, espera. Só na hora que ele parar, eu ia esticar ele. Vai, vai bater o rabo, você vai. Vai, vai bater o rabo, só vai ele. Não, mas deixa aí, ó. Deixa aí, ó. Vai, espera aí. Vai, vai. Aí, vai. Aí, vai, fechou, vai, fechou. Pera aí, fechou. Pega lá, pega lá. Pera, pera, pera. Erga a cabeça dele pra ele não tá aí. Pega aí. Ah, vitória! Cuidado, cuidado. Vem com ele pra cá. É a hora que é perigosa. Vixe Maria. Você fez chinturba, você japonesa, rancho da pesca. Olha aqui o monstro. Lindo, lindo. Só levantar ele aqui, ó. É, não. Espera, espera. Não? Espera, espera. Levanta ele aqui. Wilson, nós vamos... Ó, cuidado da cabeça, hein, Wilson. O tapete tá ali, tá? Pra gente tentar levar pro outro lago. Ó, só vejo. Vejo o ozol agora. Ergue ele, ergue ele, vocês. Ajuda eu erguei. Se ele fazer assim pra mim for aqui, ó, de vocês. Ergue, ergue, ergue. Aqui eu vou segurar a cabeça, que não batei. Vai. Véio, não solta, hein. Não, eu tô aqui, ó. Então pega por baixo agora. Pega por baixo. Puta, meu Deus do céu. Vai, velho. O louco. Nossa senhora. Boa, boa, boa. Aí. É isso aí, rapaziada. Semassa japonesa. Tira uma foto. Fishing tour. No rancho da pesca. Um monstro de peixe. Eu vou falar pra vocês. Perdi dois. Quebrou o anzol dos dois. E eu não desisti. Olha o tamanho desse monstro. Bicho. É grande. Virou. Ai, filho. Sozinho, vai. Isso. Pode ir. Vai, criança. Obrigado, viu? Obrigado pela emoção que você me deu. Obrigado. Obrigado. Cada gota de suor aqui, ó. Valeu a pena. Valeu, cara. Mandar um abraço a todos os colaboradores. Pessoal do Tamarões. Nossa japonesa mandando um abraço pra vocês. Tamar na vara com os tapetes. Nós erguemos. Respiraram com o tapete e aguentou. Beleza? Esse lugar é lindo, é maravilhoso. Muito peixe. E a gente prometeu só mostrar peixe grande. E tá aí pra vocês. Deixa um like aí. E manda um comentário pra gente. Qualquer pergunta que você fizer, a gente vai responder. Beleza? Fui. Ó, eu já soube, ó, peraí. Aê. Batei. Tá passando lá. Vou levantar e já vou levar ele por do lado. Tentar abraçar logo ele de cara aqui. Porque ele tá muito bravo. Nossa, é pesado. Olha aí, rapaziada. Ai. Gordo. Olha a largura desse peixe aqui, ó. Isso aí é louco. Vou pegar ele aqui em cima aqui, ó. Levar ele por outro lado ali, ó. Mais um bitelo, hein. E vai pro outro lado. Mais um bitelo. Esse lago tá ficando só os monstros. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Eu vim lá do outro lado do lago. O Renato tá gritando. É ele, é ele, é ele. Que ele tinha acabado de subir ali, de rebojar. Outro tamba. Só tô pegando tamba hoje. Não sei se é azar ou se é sorte, né. É peixe. É tamba. É tamba bom. O lago de baixo tá ficando cada vez melhor, hein. Olha isso. Olha isso. Olha o jeito que tá uma linha, ó. Carreta pesada. Vou colocar com a placa dela aqui, ó. Nossa, mano. Só sei que se puxar o trabalho ali, eu largo essa daqui dentro d'água. E corro lá pra pisgar. Vai embora de novo. Vamos lá na frente, lá. Vamos ver se ele cansou agora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui, destravar a carreta. Tá aqui lá. Tá na mão, velho. Tá comendo aqui. Pesado. Nossa, mano. Esse pontão nervoso. Prontinho, ó. Livrou uma besta, ó. Com os ós soltos já. Trabalho pra sair de passar do lado. Vou tirar o passar do lado pra cá. Vamos machucar ele. Deixa eu bater no gravado que não tem. Ó. Tá aqui. Galudo já. Pera aí, vamos tirar outra. Vou abraçar ele. Pra levar pro outro lago ali, ó. Pera aí, pera aí. Segura aí. Mais um baguá pro laguinho, por quê? Nossa. É, rapaziada. Mais um tamba, mano. Arminha as varinhas pra pegar o pirarucu. Na beirinha ali, onde eles estão subindo. Vamos ajudar aqui. Nossa, mano. Vamos arrastar é melhor. Minha gramadinha. O anzol já soltou. Tô usando o circo hook hoje, rapaziada. Mano, outro baguá. Olha o tamanho desse tamba. Vai tirar a cabeça dele aqui. Não bate lá, não bate lá. Não bate lá, não se machuca aí. Aí. Puxa ele fora pra passar do ar. Nossa senhora. Rapaziada, quer pegar o tamba grande? Vem aqui, mano. Não tem só nenhum pequeno hoje. Olha o tamanho disso, mano. Olha o tamanho desse peixe. Deixa eu comentar que eu vou mostrar ele. Olha isso. Mais um bitelo galudo. Pesado. Vou jogar no peito pra levar pra lá. Vamos levar embora. Aí, galera. A gente tá mostrando esse peixe agora pra vocês aqui, esse horário. Por um único motivo. De sexta e sábado aqui no rancho, quem vier pescar, vai pagar 10 reais a mais. Dezinhos só a mais. Fica até 8 e meia da noite pescando. E aqui, ó. O que acontece, ó. Deixa eu ver o que acontece, olha aí. Olha o tamanho da criança. Ah, tem uns 3 quilos molhados. Vamos até coar ele aqui, ó. 3 quilos, viu, meu filho? 3 quilos. 3 quilos molhados. Olha, ó. Nossa senhora. Isso aí, na verdade, foi outro peixe que passou e bateu nele. Exatamente. 3 quilos. Caraca. Caraca mesmo. Que irritado. Isso que eu gostei. Agora, era isso que eu queria. Eu falei pra ele, ó. Vamos olhar. Sacanagem. Tô uma onda no Renato agora. Sacanagem. Engolir até a água do tanque, meu. Não pede nem tão mais. Quase não tá cabendo no mundo. Ajuda aqui, velho. Também tá cansado. É, tá cansado, mas é pegando. Ah, tomou na coxa que eu vi. Tomou na coxa que eu vi. Tá até solto já. É. Não, eu sou bom disso, rapaz. Já pôs soltando o anzol. É galudo, hein. Emposta ali na luz, velho. Boa. Pula um pouquinho mais pra lá, rapaz. Põe no bolo logo, velho. É, abraça logo. Puxa pra cima, velho. Tá sujo. Abraça, velho. Pesado. Olha aqui, R$10,00 a mais fica até R$8,50. Olha só que beleza. E tem muitos desses aqui, hein. Não é só esse aqui não. É que tem muito mesmo. Agora são sete, vamos ficar mais um pouquinho. Vamos soltar lá, vem. Vamos. Vai pro outro lago. Mais um pro Lago dos Gigantes aí, ó. Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro. É isso aí, correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto E se a natureza, isso é, vinte e tu.